Vamos para o caso do seu Adão, que comprou o carro para o filho. O filho, infelizmente, foi assassinado. Triste a situação dele, da família. Sim. Sempre olhando para o carro, né? Foi lá, procurou a loja, a mesma loja, que ele havia ajudado o filho a comprar o carro. E o proprietário dessa loja era muito amigo do falecido filho dele. Agora imagina a falta de sensibilidade. Porque ele não está encontrando o cara para pagar. Presta atenção quanto tempo ele está esperando. Dói ainda, né? Vai mexendo na ferida. Vamos ver. Vê se me ajuda aí, Leandro, que a gente precisa, né? Claro, o que ele é do senhor, né? Você sabe que ontem fez quatro anos e meio, né? Hoje o quadro xerífico do Consumidor está na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Estamos aqui para contar a história do seu Adão. Seu Adão pai, assim como todo pai, querendo sempre realizar o sonho do filho, ele com o filho Tiago, o filho passou em uma agência de veículos. E essa agência de veículos, o proprietário dela foi amigo, colega de trabalho do Tiago, em uma outra empresa. O Tiago se apaixonou por um carro, escolheu lá o modelo do carro, chegou para o pai dele e falou, pai, puxa vida, pai. Eu vi um carro lá na agência Leandro Multimarcas, inclusive ele foi meu colega de trabalho na empresa que eu trabalhei. E eu gostei muito desse carro, pai. Seu Adão correu lá, comprou o carro, fez o financiamento desse carro e o Tiago estava feliz da vida. Em 2014, ele estava saindo com o carro da garagem, abordaram ele e tiraram a vida do Tiago. A partir daí, o seu Adão olhava para o carro, lembrava do filho, olhava para o carro, lembrava do filho. Voltou na agência e falou, poxa vida, eu queria fazer um negócio com vocês, eu não quero pegar esse carro de volta. Pega esse carro de volta que eu estou sofrendo muito com a perda do meu filho e eu não consigo ficar com esse carro. E esse colega de trabalho do Tiago disse, eu fico com o carro, seu Adão. Eu fico com o carro, eu acerto os financiamentos e faço uma proposta de te pagar um valor. Seu Adão aceitou a negociação, ele pagou uma parte, com muita dificuldade pagou outra e a partir de agora, a partir de aproximadamente mais de um ano, não acerta mais nada com o seu Adão. Daquele início, você tem acompanhado tudo isso? Acompanho desde o início? Sim. Desde o momento que o seu pai comprou o carro para o seu irmão? Desde o momento. Era um sonho de fato do meu irmão, ele tinha o sonho de ter um carro automático, ele passou nessa agência, ficou extremamente vidrado no carro. Aí o carro ficou com a gente e eu olhava para o carro, lembrava dele toda vez que ele saía com o carro, então aquilo doía demais. E mais ainda para a mãe, porque o sentimento de mãe é maior, né? Aí a mãe falou, olha, tem que vender esse carro porque eu não aguento olhar para o carro. Eu falei, tá bom, mas ainda fiquei um ano com o carro. Um ano ainda com o carro? O meu filho perdeu a vida no dia 21 de fevereiro de 2014 e eu vim na agência para negociar a devolução um ano depois, no dia 22 de fevereiro de 2015. E o senhor foi fazer essa negociação com o próprio colega do Tiago? Com o próprio colega de quem nós havíamos adquirido o carro. Por que que o Leandro estabeleceu essa negociação, ficou com o carro e aí deu uma parte, depois com muita dificuldade, o senhor tinha que ir atrás dele para ele cumprir a obrigação dele e praticamente há três anos ele não cumpre mais nada, é isso? Dois, três anos? Mais de três anos. Mais de três anos? Foi em fevereiro, dia 7 de fevereiro de 2017, ele fez o último depósito na minha conta de mil reais. Vamos aqui, Leandro Multimarcas, fecha para nós aqui. Pagamento em três vezes. Primeira parcela em 14 de 4 de que ano, senhor Adão? De 2015. De 2015? Olha aqui, de 2015. Primeira parcela de 3,333, segunda parcela também e a terceira parcela. Está para completar quatro anos que ele me deu os últimos mil reais. Primeiro, a dor da fatalidade, segundo, agora, reviver toda essa dor de novo, né, depois de cinco anos do falecimento dele. Reviver essa dor toda vez que o meu pai vem aqui, que tenta negociar com ele, é reviver de novo tudo isso. Então, há uma frustração muito grande e um sentimento de tristeza por ver ele ter que passar por isso, porque é humilhante. Essa agência, o nome dele, da empresa, da agência, era Leandro Multimarcas e na denúncia vocês falam que mudou o nome, né? É isso, Adão? Isso, exatamente. Qual o nome é o nome? Hoje o nome dessa empresa é Vila Motors. Hoje é Vila Motors, mas é um outro CNPJ, mas quem está lá é Leandro. O Leandro é sócio dessa empresa. Ele é sócio da empresa. Vamos até lá? Vamos. Chegar aqui, vamos procurar o Leandro. Tudo bem que é amigo do falecido Tiago, que é o seu irmão. Olá, com licença. Por favor, Leandro, Leandro, queremos falar com o Leandro, tudo bem? Legal, sem licença. O senhor está bem? Jorge Luiz Serif, do consumidor da Record. Seu Adão é o pai do falecido Tiago, amigo do Leandro. Você lembra do caso dele? De um carro que comprou, e depois ele se ronda. Há quase quatro anos, o Leandro não cumpre com ele. Chama o Leandro para nós, por favor. Queremos falar com o Leandro. Ele está aqui no escritório? Olha aqui. Leandro Vieira Gomes, dia 24 de março de 2015. Ele fez uma negociação de pagar em três vezes, em 2015. Nós estamos em 2020. Quer dizer, nós falamos em quatro, mas aqui nós estamos falando já praticamente em cinco anos. Vamos chegar aqui para falar com o Leandro? Vem com a gente aqui. Leandro? Olha, o Leandro trabalha aqui. Nós temos informações. Eu sei que ele vem aqui, deixar o carro aqui com o Leandro, com o Rafael. O Leandro vem aqui. Então, a pessoa afirmou. O Leandro não está no escritório? Não, eu estava. Ele foi me chamar. Podemos subir para você falar com a gente um pouquinho? Pode ser aqui embaixo mesmo. Não, o Leandro não está aqui? Não. Podemos subir? Mas pode falar aqui embaixo. Eu vou chamar uma viatura de polícia se você não chamar o Leandro para falar com a gente aqui. E por que ela não pode falar com o Leandro? Não, eu quero falar com o Leandro. Nós temos informações. Olha, foi confirmado agora no mês de outubro. Seu Adão, fala para ela aqui, por favor. Porque o que eu sei desse moço... Você conhece o caso dele? Não, eu não sei por cima. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Você é gerente aqui? Não, não. Eu só apenas trabalho na área do escritório de fazer os documentos. Eu posso fazer um pedido com todo o respeito a você? Eu quero falar com o proprietário da loja. É o seu Rafael. Então pede para o Rafael vir falar conosco agora. Sabe, olha, seu Adão, o Leandro está lá, o senhor é cliente. O senhor, como cliente, o senhor pode entrar. Não tem ninguém aí, seu Adão? Por favor. Não tem. Não tem ninguém. Não tem, seu Adão? É aquele escritório. O escritório? Vamos descer aqui. Vamos descer. Vem cá, seu Adão, com a gente. Vamos aqui. Diz que está com o Leandro na linha. Posso passar a ligação? Oi, Leandro. Oi. Aqui é o Jorge Wilson, xerife do Consumidor. Eu tenho um documento seu aqui, Leandro. Um documento que você assinou em 2015. 24 de março de 2015. Onde você assumiu o compromisso de pagar em três parcelas para o seu Adão. A primeira parcela em 14 do 4, de 3.333 reais. A segunda parcela em 14 do 5, de 3.333 reais também. A terceira parcela em 14 de junho, 14 do 6, o valor também de 3.333 reais. E você não cumpriu. Seu Adão procurou você com muita dificuldade no ano de 2017, você apenas transferiu mil reais para a conta dele e fica estabelecendo prazo e não cumpre nenhum. O que está acontecendo? Leandro, o seu Adão falou com você quantas vezes agora no mês de outubro aqui nessa loja? Uma vez. Uma vez, seu Adão? Aqui na loja foi uma vez. Uma vez. Ó, você sabe que ontem fez quatro anos e meio, né? 22 de fevereiro de 2015 que nós fizemos aquele negócio. Vamos ver, no começo desse mês de setembro aí, a gente pode já mandar um dinheiro pro senhor. A maneira de resolver é eu pagar, não é isso? É pagar. Você vai pagar hoje? Hoje eu não posso. Em 15 dias, pode vir aqui na loja e vai estar resolvido. Em 15 dias? Eu não venho. Não, a gente volta com o senhor. A gente acompanha. Tudo bem. Se vocês aceitarem... Agora, Leandro, eu vou ser bem claro pra você. Com todo o respeito a você. Esse valor você vai corrigir. Pode ser pelo índice da poupança, mas você vai corrigir esse valor, ok? Se você não cumprir, eu vou encontrar você aonde você estiver, ok? Ok. A gente vai acompanhar. E a gente volta aqui pra ver o dinheiro na conta do senhor, corrigido como diz a lei. Ok. Pra mim tá bom. Obrigado, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado pela atenção. Leandro, eu vou entregar aqui o celular aqui pro pessoal, que acho que ele desligou. Mais rápido fizer, melhor será pra loja. Então, cumprindo, a gente vai voltar e vai mostrar que cumpriu. Se não cumpriu, eu retornarei na loja, a situação vai ficar séria demais e vou procurar o Leandro e o proprietário da loja. Tá bom assim? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Jaqueline, fica bom assim pra vocês? Fica bom, Jaqueline? Fica bom assim? A missão não está cumprida, não. Longe da missão estar cumprida. Nós acompanharemos até o último momento pra buscar e fazer valer o direito dessa família, o direito dessa família que perdeu, sabe? Um membro da família de uma forma trágica. A missão está parcialmente cumprida. Jorge Wilson, xerife do consumidor, diretamente da Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. Pra você no estúdio. Tchau.